Vamos lá, ultimamente 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 Tito Vamos lá, ultimamente 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 Como é que eu falho aqui? Eu fico maluco. É um jogo que eu tenho ganhado. Eu tive-me da janela. Não pode ser. Ele vai dizer que a bola vai ter mais rápido. Ele vai dizer que o bola vai ter mais rápido. Ele vai ter uma chance. Ele vai ter uma chance. Quando você está jogando. Ele vai ter confiança. Ele vai ter confiança. Miquelrico. Arribas. Susaieta. Javi Fuego. Ele vai ter muito tempo. Ai. Ele vai ter muito tempo. oi man, como é que a bola não entra, meu Deus do céu man burrado, burrado ai 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 pode ser Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Ele é um set to his mate Arribas Chiiipa Que foi, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? E aí, deixa eu arrematar, não é? 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 A versão é esta. E aí, deixa eu arrematar. 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 Thiago That's a brilliant goal That's a brilliant goal Obrigado.